O que está acontecendo? Então, para quem trabalha à noite, esse modelo aqui, ele é melhor. Também tem esse modelo com lâmpada interna, com LED interno no mercado pago. Mas essa aqui eu adquiri a D150, é a Mini, tá? Uma promoção especial. E as principais diferenças é que a Mini, ela não passa cartão, eu tenho um cartão aqui, exemplo, na tarjeta magnética aqui. Ela não tem essa função. Já a PagSeguro, também tem essa função. Dá para passar aqui o cartão na tarjetinha aqui, ó. E além disso, também aceita o cartão que tem o chip na lateral. A do mercado pago, a Mini, esse modelo de... Na teoria, hoje, eu creio que 99% é com chip. Essa daqui, ao ligar, ela não tem luz interna. Então, é mais para um trabalho diário mesmo. O display também é bem menorzinho. E o porquê que eu estou dando preferência hoje para poder receber as vendas que a gente faz aqui no local, nos negócios da oficina, com a Mercado Pago por dois motivos. Porque a PagSeguro, para poder a gente conseguir sacar esse dinheiro para a conta bancária, a gente tem que esperar 30 dias. A não ser que você tenha a maquininha lá, aquela moderninha, a Pro, ou aquela primeira moderninha que foi lançada. E você consegue adiantar o saque com 15 dias. Ou até com dois dias úteis, você paga uma taxa mais alta. Já a Mercado Pago, ele já deixa pré-programado nessa maquininha mesmo. Então, por exemplo, se eu passar aqui R$100,00 hoje para um cliente, em dois minutos você está disponível para me sacar, vai descontar a média de R$4,70,00. Aí, no site do Mercado Pago, tem... No site do Mercado Pago, tem todas as taxas lá. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo para você estar comparando, tá? Então, hoje, a Mercado Pago, ela lançou uma grande promoção no mercado. Ela está vendendo essa maquininha, a D-150, por apenas R$68,00, se você tiver um cupom de desconto. E como que você consegue esse cupom de desconto? Pessoas que já adquiriram a maquininha, tem direito a compartilhar um cupom de desconto. Como eu já comprei essa maquininha, então eu também tenho o direito de compartilhar esse cupom de desconto com vocês. Então, com esse cupom que eu vou deixar embaixo do vídeo, a descrição aí vai estar o link, você vai ter R$50,00 de desconto nessa maquininha aqui. Ela vai sair de R$118,00 por apenas R$68,00. Então, é uma promoção por tempo limitado, tá? Eu li lá o contrato do Mercado Pago e eles deixaram bem específicos, pode acabar a qualquer momento. Então, se você entrar aí e não estiver valendo, é porque já terminou. Mas, se você está precisando, aproveita e corre lá que você vai pagar só R$68,00. Já teve duas pessoas que compraram pelo meu link, realmente tiveram desconto e deu tudo certo, recebeu certinho. E a funcionalidade dela, apesar de ser pequena, mais leve, aparentemente, sim, fisicamente mais fraca, a funcionalidade é muito boa, tá? A gente passa o cartão em questão de segundos, já está aprovado e liberado para saque. Então, eu estou aposentando hoje a PagSeguro por causa dessas funções de velocidade no saque. Eu consigo programar todo um trâmite em cima dos preços daquilo que eu vou vender e já tem a simulação no próprio celular. Porque as duas elas são via Bluetooth, conecta ao celular e eu consigo já, tem ali uma lista e eu consigo simular a venda antes de eu fazer a venda. Então, com a Mercado Pago, eu sei quais são as taxas que o cliente vai pagar e quais são as taxas que eu vou pagar e o que vai dar líquido no final. Então, se torna mais prático para mim essa, pela questão de ser um prestador de serviço, eu pegar o dinheiro mais rápido, com dois dias, provavelmente aí dois dias já está na minha conta bancária. Se eu passar agora, com mais ou menos uns 30 segundos a dois minutos, já está disponível para saque. Eu pedindo o saque, em dois dias já está na minha conta bancária. Então, isso tem me agilizado e tem me ajudado bastante. Já a PagSeguro, a gente estava esperando 30 dias para poder sacar esse dinheiro. pedia, por exemplo, deu 30 dias, aí pedia o saque e ainda levava mais 3 dias a 2 dias úteis para cair na conta. Então, ela está bem mais lenta na questão de pagamento, mas é uma plataforma muito boa também. É 100% confiável, nunca tive problema, nenhuma das duas em questão de fazer pagamentos. Então, as duas são top. Porém, a promoção de 50 reais de desconto faz essa daqui sair na frente e a questão da gente conseguir receber já na hora. Passou, seja crédito ou seja débito, você já tem a opção de fazer o saque para a sua conta bancária. Em até dois dias, no máximo, até agora para mim, já está na conta bancária o valor líquido recorrente. Então, fica aí para vocês embaixo do vídeo. Eu vou deixar todos os links. Eu vou deixar o link da PagSeguro, se você quiser dar uma olhada, comparar preço e taxas. E vou deixar o link com cupom de desconto já. É só você clicar e você já vai adquirir o desconto da Mercado Pago. Você vai pagar apenas 68 reais. Eu espero ter ajudado e um grande abraço. Vou deixar o link da PagSeguro.